Todo mundo gosta de uma promoção e finalmente chegou a promoção da Maria Chique Boutique com sacada, iódice, cantão, alforria e totem. Todas as grandes marcas que você só encontra aqui com exclusividade entram nessa fogueira. Nós estamos aqui com a Marcia para falar disso. Tudo bem? Tudo bem e você, Val? Brasileiro não é brasileiro, não é brasileiro não. Acho que qualquer pessoa gosta de promoção, né? É oportunidade de extravasar, eu acho. Exatamente. E eu acho que a mulher adora. Então, assim, hoje a gente começou a promoção aqui na loja. Como que é a promoção da loja? A gente procura já colocar o preço final nas peças. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter peças de R$29,00 a R$249,00. Preço máximo. Preço máximo R$249,00. Então, tem calça jeans por R$99,00, R$129,00, camisetas por R$29,00, R$39,00, camisas por R$89,00. Tem o preço real e para quanto foi? Exatamente. Casacos de lãzinha, aqueles casacos bem legais que a gente vende por R$189,00. Me diz uma coisa, essas peças que nós vamos mostrar no editorial, tudo isso faz parte da promoção? Tudo está na promoção. Que luxo! Todas essas peças que foram mostradas, os lenços, os casacos, todos estão na promoção. Como a gente trabalha com várias marcas, a gente consegue colocar muita coisa na promoção e a gente dificilmente migra coisa de uma coleção para outra. E tem compras inteligentes, né? Porque várias produções dessas que a gente está vendo aqui, você vai usar agora, que o inverno só está começando e ainda consegue transportar para uma meia estação. Exato. Depois, claro que tem que ter uma mudança, mas, por exemplo, tem uma blusa listrada em verde e azul, que eu achei maravilhosa que ela está usando. Aquilo ali é uma peça que você usa agora e pode usar na virada de estação. Eu acho que, assim, as compras inteligentes, como você faz, você vai usar esse ano, vai usar o ano que vem. E, assim, quando a gente coloca na promoção já essas peças, a gente já sabe o que vai se usar no verão. Então, assim, a gente já sabe que o branco e o preto tu vai usar, que a bermudinha vai usar, que a saia comprida vai usar, que o vestido longo vai usar. Então, tudo isso dá para você dar uma incrementada, levar para o teu verão, usar até algumas peças ou no início do próximo inverno. Isso tudo são vantagens adicionais, porque, na minha opinião, a grande vantagem é o inverno só está começando e ele tem uma data. Ele vai até agosto, né? Começa a virar em setembro. Então, até agosto você pode usar. Então, nós estamos em julho. Julho e agosto você usando com esses descontos que chegam até 60%, dependendo da peça, porque os descontos são reais. Ou seja, você vai pagar o custo da peça. Se você usar dois meses, está ótimo. E depois, como a gente estava falando, tem muitas peças que ninguém se descarta. A gente vai complementando o guarda-roupa. Você usa nas estações intermediárias mais leves e as pesadas você guarda para usar no início da próxima estação. Ou seja, é uma grande oportunidade. Você tem que aproveitar, principalmente, porque só está começando. E todas essas peças do nosso editorial, você vai ver, são produções maravilhosas com descontos especiais. Então, não perca tempo, viu? Isso corre para cá, porque não tem um estoque tão grande. A loja é pequena, compacta e as peças são quase que exclusivas, porque a Márcia trabalha com grade naquilo que tem que trabalhar com grade e nas peças mais fashion é uma ou duas peças. É isso aí, Paulo. Obrigado pela sua participação e sucesso na loja. Obrigado pela sua participação e sucesso na loja. Obrigado pela sua participação. 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 Obrigado pela sua participação.